Olá galera, estou de bola Bom dia galera, eu sou o Nício, estou em São Luque da Queda Livre e amando a malucona E a gente vai pegar os 4 metros de altura, domigão de sol aqui em Boituba, São Paulo, Boituba, Brasil, planeta terra É isso aí, tudo loucura E o Nício, a gente vai pegar os 4 metros de altura, domigão de sol, domigão de sol E aí Aí sim, beleza? Tchau Vai com a sua perna E aí, gostou? Ah, que isso que faz Parabéns Descredível Fala, mano A sensação É, você imaginava? É muito mais isso mesmo Valeu a pena? Eu tô no céu, realmente De 1 a 10? De 1 a 10 De 1 a 10 Valeu, obrigada Valeu, isso aqui é a Amanda, ó Viu aqui na queda Vamos pegar uns 4, meu tu mandou legal Vá o tempo Igor, espero você ir lá próximo, hein? Beleza? Valeu, hein? Bate aqui Queda livre Ok